Você se conhece? Quais são os seus defeitos, fraquezas e medos? E quais são as suas virtudes, seus sentimentos e suas potencialidades? Olá, aqui é Cris Santos do Foco Interior e mais uma vez gratidão a você que me acompanha curtindo, comentando, deixando sugestões. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, clica lá no sininho para receber as notificações e gostando do vídeo, deixe um like que é para o YouTube disponibilizá-lo para mais pessoas. Você também pode acompanhar o canal através do site www.focointerior.com.br. Se preferir áudio, nós agora estamos com podcasts. Nós vamos deixar no descritivo do vídeo os links para acesso. Nós vivemos na era das telecomunicações, da informação em tempo real, mas também vivemos na era dos indivíduos cada vez mais solitários. Muitas vezes, vivendo a angústia gerada pelo vazio existencial, porque apesar das conquistas materiais alcançadas, sentem suas vidas sem propósito e sem significado. Por meio da internet, nós podemos conhecer e estudar muitos assuntos, culturas, idiomas, pessoas, mas o mais importante para a nossa evolução é buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave de acesso ao nosso mundo interior. O autoconhecimento nos permite ter consciência das nossas fraquezas, dos nossos medos, dos nossos complexos e também das nossas virtudes, das nossas potencialidades, dos nossos sentimentos, possibilitando assim o maior autocontrole das nossas emoções e, consequentemente, das nossas atitudes. Passamos a agir com mais coerência e somos menos influenciados pelas pessoas e pelo meio externo. Carl Gustav Jung disse, não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Pense nisso e até o nosso próximo vídeo. Forte abraço!